Rapaziada, é o seguinte, saiu um novo conteúdo aqui sobre Resident Evil 4 Remake, pois é, essa semana tá chegando muitas novidades aí, que é exclusividade da revista Game Inform. A Game Inform aí tem uma parceria com a galera que tá desenvolvendo o game, e eles ao longo dessa semana vão tá sempre postando algumas coisas legais sobre como é que tá ficando o remake do game de 2003, que é Resident Evil 4, que todo mundo ama, né? E galera, é o seguinte, simplesmente aí foi disponibilizado aí alguns minutos de gameplays que toca um pouquinho ali uns momentos da vila e outros momentos bem legais dentro daquela, da seção da cabana, onde tem o Luiz, o Leon, a Sherry, a Ashley, desculpa, troquei de nome aqui, é assim mesmo. E a gente vai tá conferindo aqui, então primeiramente eu vou tocar o vídeo, vou deixar passando, vamos assistir tudo na íntegra, depois eu vou voltar e dar minhas opiniões aqui. Lembrando que eu editei o vídeo pra ficar mais legal, tirei o som também, que é o diretor de arte falando, pra ficar bem mais entendido aqui pra gente. Vamos dar play aqui, e vamos dar uma conferida aqui, que ele já começa aqui dentro da cabana da vila, né? E essa parte dessa cabana da vila é uma cabana nova, tipo, vai ser a mesma vila, só que a vila tá mudada. A vila tá com mais locais pra explorar. Isso é legal, isso é legal. O remake, ele não precisa ser igual ao original, não. Ele tem que adicionar, cara, ele pega tudo que é bom do original, melhora e adiciona. Isso é legal. Vamos lá. Pulou dentro da casa aí. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre o que eu acho, como é que é aqui. Tiazinha da vila aí, tentou acertar ele, tomou na perna. Uma picuda pra ficar mansa. A vaquinha ainda tá ali, hein? Prestei atenção. E aqui já muda, então, aí para o segmento da cabana do Resident Evil 4, onde eles vão ter que sobreviver. A galera já tá atacando. Colocou uma barricada ali na janela. Não adiantou de muito não, porque ele tá atirando na outra ali, quebrando ao mesmo tempo. Não se viu de muita coisa não, mas enfim. Mas pelo menos ele tá safe aqui, protegendo a retaguarda. Isso é legal, depois eu vou comentar sobre isso aí. O que ele acabou de fazer. Os inimigos agora tem sequência de combos diferentes, cara. Ataques diferenciados. Bem legal. Não ficou no mesmo de sempre, não. Gostei do design dos inimigos agora, mano. Eu tô doido pra ver eles falando, mano. No espanhol ali. Era uma coisa bem marcante no Resident Evil 4. Era eles... Um forasteiro. Tá, chegou o cabeça de vaca. A gente pensava que era um cabeça de bode, na verdade. Mas o diretor de arte do jogo... Ele menciona toda hora que é um cabeça de vaca, mano. Na moral, mano. E até tem aí na legenda falando, cabeça de vaca também. Mas enfim, lá vem ele. Feio da vida. E pimba, derrubou todo mundo. E já era. São dois minutos de gameplay aqui. Que eu cortei pra ficar mais dinâmico. E agora a gente vai tá analisando com mais detalhes aqui esse momento. Eu vou tá pausando e comentando os pontos que eu acho interessante de ser pausados. Aqui é uma... O primeiro ponto que a gente pode ressaltar é que... Essa cabana que ele tá aqui no começo, Ela não tem no original. Pelo menos eu não lembro de nada assim parecido com essa cabana. No original. O que é legal. Porque, que nem eu falei. É o mesmo jogo. Só que adicionando elementos novos. Curiosidades novas, né? E a dicção tá nível alanzoca, né? O chat tá me falando. Eu tô gravando isso aqui ao vivo com a galera do meu canal de lives. Se você ainda não conhece o meu canal de lives, Tem link na descrição. Vem acompanhar nossas lives que a gente faz isso aqui tudo. Ao vivo. Beleza, pessoal? Seguinte. Então, a gente já percebe que tem um item aqui em cima da mesa no qual ele vai passar. Não pegou. Não sei porquê. Parece uma sessão do culto. Alguma coisa. Tem muitas cadeiras. Muita névoa nesse local, cara. Deve acontecer alguma coisa interessante aqui. É legal ressaltar também que nesse momento aqui da gameplay, ele já tá com a Ashley. Pensando um pouco agora, pode ser um momento que ele já resgatou a Ashley. Porque pra você ir pra parte da igreja, você vai por baixo de uma casa. Pode ser que seja essa mesma casa, só que agora com um novo design diferente, um level design diferente dessa casa. Poderia ser. E tanto que pode ter um culto aqui, desse culto, uma passagem secreta que leva lá pra perto da igreja. Não sabemos, né? Então vamos lá. Temos umas caixas pra quebrar ali na parede. Outra caixa aqui no outro canto. Temos um marcador aqui em cima que eu acredito que deve ser um ponto de save automático. Hoje em dia tem tudo isso. Aqui a gente já percebe que ele tá junto com a Ashley. Eu tô quase trocando o nome da menina toda hora. Aqui tem um pequeno corte que foi eu que fiz pra ficar segmentado. Chegou na sessão da vila à noite e ele manda aqui um agachado, modo stealth. Legal. Dá aquela carreira. Tiro na cabeça. Chega perto. Ataque melee apareceu aqui, ó. Se voltarmos devagar vai conseguir aparecer ataque melee. Aperte X. Como de costume, chegando perto ele vai poder finalizar o inimigo com um R2, mandando uma faquinha. Desgastando um pouco da mesma aqui na parte de baixo. E ele tá usando a Head 9, né? A pistola clássica. Na cintura ele tá com uma granada de flash. Dá pra ver aqui. Granada de flash. Uma granada normal. A submetradora. Uma pistola normal. Que é a que ele inicia o jogo. A shotgun. E uma sniper. A Ashley tá ali do lado. Essa casa que ele entrou, cidadãos. Seguinte. Essa casa é aquele segmento de uma casa que tem lá no jogo original. E que deu pra mim reparar que eles mudaram. Pelo menos nessa janela. Me corrijam nos comentários se eu falar alguma besteira, tá bom? Mas essa casa não tinha uma janela na lateral dela. Pelo menos que eu lembre, não. Não dava pra entrar assim. Ela só tem a porta da frente. Uma porta que dava pra um quarto. Aí tinha uma cama e tal. Até que era... É muito legal essa casa. Até pra poder... Se proteger dos granados. E com uma doze. Vai pegando todo mundo de uma vez. Aí ele... Olha só. O armário. A cama deve estar atrás dele. Ele abre a porta. Tem outra salinha aqui. Bem conhecida. E essa... Diretamente pra fogueira. É essa casa mesmo, cara. Muito conhecida. É a casa extremamente conhecida de todo mundo aí. Tiazinha da fogueira. Na perna. Vai dar um bicudo pra ficar manso. A vaquinha. E no primeiro trailer mostra ele colocando fogo nela. Ela fica atacada. Ataca a gente também. Tá chovendo muito, cara. Um detalhe muito legal nesse remake aqui. É a chuva. A qualidade é que vocês estão vendo um vídeo que já foi retirado da internet. 1080. A qualidade não tá tão boa. Mas isso em gameplay deve estar insano. E ali acaba a sessão da vila. A sessão da parte da noite. Agora temos a sessão da cabine. Da cabana. Que é um segmento totalmente novo. E aqui já temos novidades. Que não tem no original. Aqui temos a... Como bloquear janelas. Pegando madeiras. Que estão nesse local. Você vai pegar pra poder bloquear. Isso é uma mecânica que veio do Resident Evil 2 Remake. Que já existiu no original. Mas eles colocaram aqui também. Vai pegar. Pegou. E vai colocar na janela. Já tem um cidadão aí. Atrapalhando. E ele continua aqui com as mesmas armas. Só que com a adição do crossbow. Que agora é uma arma que vem adicionada também. Um segundo tiro. Que é o lançador de minas. Vai ter um tiro secundário. No qual ela vai poder lançar minas também. Vamos embora. A mira dessa arma. Ela tá diferente, cara. Pelo menos pra mim. Ela tá diferente. Ela tá dando dois zoom. Eu não sei se ele tá dando esse segundo zoom de propósito. Reparem. Ele dá um segundo zoom. Se vocês perceberem. Assim bem rapidão. Deixa eu voltar. Ele vem. Ele vem. Ele vai dar dois zoom. Dois zoom. Legal. Teve um pequeno corte ali, pessoal. Tanto que vocês já percebem que já tem muita gente dentro da casa. Enfim. Isso é legal. Parry. Agora a gente pode dar parry nos inimigos. Isso é muito insano, cara. Volta de novo. Vou mostrar com mais detalhe esse parry. O cidadão vem atacar ele. E ele simplesmente aparece aqui no canto inferior. O L1 da faquinha. Você apertando esse botão de defesa num timing exato. Ele consegue revidar. Com a faca. Parando o ataque do cidadão. E você contra-atacando. Em seguida. Com o botão X. E reparem que gasta um pouco da faquinha ali na parte de baixo. Pimba. Ok. Muito legal esse. E os caras entrando dentro da casa, mano. Legal. Agora temos o segmento no qual ele vai se transformar, se eu não me engano. Reparem que os inimigos, como eu falei anteriormente, eles têm ataques novos, cara. Eles vêm rodando os machados. Esse cidadão ali vai se transformar. Ele joga uma granada explosiva. Detonou os restos. Aqui é tudo padrão. Que a gente já conhecia no original. Não tem nada diferente essa parte ali. Esse daqui deve ser a parte do primeiro andar da mesma cabana. Olha só que frame legal. O cara vem na porrada, mano. Descendo no soco, mano. Ok. E o cara joga bem, cara. Ele acerta umas balas bacanas. E aqui chegou o cabeça de vaca, mano. O Zé Vaquinha. Vai pegar, hein. Zé Vaquinha aí. Detonou. Ali existe um corte que eu fiz, porque pra fazer um segmento só fica bem melhor. E o Luiz tentando ajudar aí com tudo. O Luiz tá muito mais funcional dessa vez. Ok. O cara só manda na cabeça. O cara até joga bem, cara. Jogar no controle de play não é tão fácil assim, não. Eu prefiro no mouse. A banana tá muito mais... Lá vem o cara. E eu quero que vocês reparem nisso. Chegou com tudo. Derrubou todo mundo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho antes do ataque dele. E vocês vão reparar que aparece um botão novo, que é o botão de evasiva. Coisa que não tinha no original. E isso foi adicionado a partir do Resident Evil 3 Remake. No qual, se você dominar isso aqui, você vai quebrar o jogo. Pelo menos no Resident Evil 3 era assim. Eu espero que eles trabalhem melhor essa questão no Resident Evil 4. Porque era muito roubado. Se você soubesse esquivar, fazer as evasivas no momento certo no Resident Evil 3. Você quebrava o jogo, cara. Sério. Tem gente que passa o jogo lá só esquivando os inimigos. Enfim. Toma aqui, derruba todo mundo. É a cabeça de uma vaca mesmo, velho. Derrubou geral. Ele errou a esquiva ali. E aí repete de novo. Esse aqui foi todo o conteúdo que foi disponibilizado hoje. Pode ter chegado mais conteúdos hoje aí. Mas eu não vi até então. Se aparecer alguma coisa interessante, eu vou trazer no próximo vídeo aí para vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve. Porque tá chegando o Resident Evil 4 aí no próximo dia 24 de março. E a gente vai fazer a cobertura aqui como de costume. Sempre que não tem Resident Evil. Eu sempre trago aqui diversos vídeos. Trazendo muitas informações para vocês. Dicas. E a gameplay até o fim. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. Valeu. Falou.